Códigos lucrativos. Se você entrou nesse vídeo, provavelmente tu tava digitando Códigos Lucrativos é confiável? Será que Códigos Lucrativos, esse aplicativo aí paga de verdade? Eu vou te explicar principalmente como funciona o Códigos Lucrativos, tem muita gente com dúvida e vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que além das informações eu também tenho um alerta pra te passar. Então fica comigo. Bom, o que é o Códigos Lucrativos? Esse app aí, esse aplicativo, muita gente tem ganhado sim aí uma renda extra, tem pessoas que dizem que é uma bela renda extra, mas pessoal, claro que tu não vai ficar rico com Códigos Lucrativos, tá? Mas sim, tem pessoas aí que dizem que depende o tempo aí que tu conseguir ficar dentro tu consegue sim uma bela renda extra. Mas como foi criado esse aplicativo? Bom, vocês já ouviram falar da inteligência artificial, né? Então, ela veio com tudo aí pra ajudar a pessoa só que muita gente ainda não sabe nem como lidar com ela. E um programador que já tinha um vasto conhecimento aí na área ele juntou todo o conhecimento dele, né? Pesquisando muito sobre a inteligência artificial conseguiu criar um app, aí ele dá tanto pra Android quanto pra iOS, tá? Pode ficar tranquilo, eu falo isso que tem muita gente com dúvida, né? Então, ele criou um aplicativo que ele consegue rastrear códigos que valem valores de grandes empresas, né? É grandes empresas mesmo. Então, assim, ele conseguiu hackear esse código, ele pega, cria um aplicativo e você, ó, adquirir esse aplicativo, coloca no celular e conforme ali, né, vai vindo os códigos tu vai liberando. Uns valem mais, uns valem menos. É muito simples, qualquer pessoa ali consegue fazer, tá? Uma outra dica importante, muita gente tem errado na hora de cadastrar o e-mail ao adquirir. Não tem problema se o teu e-mail lá tu não lembra senha, se tu não tá usando, pegar de outra pessoa mas coloque corretamente. Muita gente ali, é... troca Hotmail, Gmail, né? Então, coloque corretamente. Depois vai vir um passo a passo de como tu vai cadastrar tua conta corrente teus dados pessoais, tudo certinho ali. Vai te, né, te falar como criou, assim como eu tô resumindo aqui pra você, né? Tem coisa aqui que não dá pra explicar muito, que eles tiram o vídeo do ar mas sim, os códigos lucrativos é um aplicativo confiável, tá? Tá pagando, tá tudo certo com ele até o momento e é muito simples de usar. Claro, né, tu trabalha o tempinho que tu tiver, tu vai, sei lá, comprar um lanche vai lá e libera os códigos que tu tiver ali. Ah, parou o meio-dia um pouquinho vai lá, dê um tempinho, libera os códigos ali. A mesma coisa que entrar numa rede social mas quando eu disse no início do vídeo que eu precisava te dar um alerta o que que acontece, né? Sites enganosos estão divulgando como se fosse o código lucrativo e não é. Então, tome muito cuidado pra ser o oficial esse que eu tô te falando tem que ser nesse link aqui que é quem fabricou que tá na descrição desse vídeo no primeiro comentário fixado. Até mais!